Em Ergel, pelo menos 40 pessoas ficaram feridas durante confrontos entre as jovens e as forças de segurança. Os distúrbios ocorreram no bairro Climat de France, com 5 mil habitantes, durante protestos contra a destruição de bairros de lata. A Argélia atravessa desde o início do ano uma onda de contestações sociais quase diárias. Em janeiro, durante manifestações contra a carestia da vida, morreram 5 pessoas e cerca de 800 ficaram feridas. As autoridades argelinas consideram uma revisão constitucional para responder à contestação social e política inspirada nas revoltas verificadas em vários países do mundo árabe.